Desportistas, né? O nosso campo está sendo feito, graças a Deus, graças à Prefeitura Municipal de Filadélfia. E as obras continuam, né? Onde era o antigo campo, está sendo feito lá a escola. E o campo, assim prometido pela Prefeitura, está sendo concluído aqui nesse local. Então, é uma grande obra. Obrigado à Prefeitura Municipal de Filadélfia e a você, população de Filadélfia, por acreditar nesses grandes projetos. A gente tinha esperança de que fosse feito um campo melhor, em termos de estrutura. E o nosso atual prefeito, Loura Maia, está mostrando que é um homem de palavra, está cumprindo aquilo que prometeu. E como vocês podem ver aí, pela estrutura aí, vai ficar um belíssimo campo aí com arquibancadas, com bilheterias, com vestiários, banheiros. Enfim, com estrutura boa para fazer competições, se quiser, né? E a gente está vendo aí que o homem é um homem de palavra, né? A gente está tendo a oportunidade aqui de, além de estar fazendo um campo que é algo que a gente gosta, está gerando renda. Não só para mim, mas para muita gente que está trabalhando aqui conosco também. E com fé em Deus, a gente vai ver esse campo aí concluído, terminado e a gente vai poder ainda contar muitas histórias dentro do esporte aí. Com fé em Deus. Filadélfia hoje tem obra, tem trabalho, evolução. Quem fez? Foi o governo da reconstrução. Estamos a todo vapor. Os eventos esportivos estão parados, mas as obras continuam. E a prova é tudo isso que está sendo feito. Nós estamos muito felizes e agradecemos a Prefeitura Municipal de Filadélfia. Filadélfia hoje tem obra, tem trabalho, evolução. Quem fez? Foi o governo da reconstrução.